Bom, então o que é o Plone? Para quem, essa palavra é até nova, vamos dizer alguém que começou a ver uma transmissão do CEPRA agora. O que é Plone? Quem está apresentando? Eu me lembro que o Alexander Linn e o Alan Rania, uma vez numa Plone Contra, eles disseram assim, finalmente o Google já não fala, did you mean phony, em vez de Plone, porque toda vez que alguém escrevia Plone, ele queria saber se era phony. Então o Plone é uma ferramenta de gestão de conteúdo para a web, com grandes facilidades para isso, e foi criada por esses dois caras ali, o Alexander Linn e o Alan Rania. É sempre bom falar dos criadores, porque todas essas iniciativas partem de pessoas que tiveram uma grande vontade de colaborar e de fazer coisas, de pegar um conhecimento que tinha e levar adiante, e nesses dois indivíduos, um era um mega desenvolvedor, um cara muito bom em programação, e o outro era um designer fabuloso, inclusive hoje está trabalhando na Mozilla, no Firefox, e já colaborou com o Wikipedia, foi o cara da acessibilidade no Plone, um cara muito bom. Então os dois falam assim, mas um portal tem que ser assim, tem que ter esse lado aqui de conformidade, de padrões, que era quase do Linn pensando e o Alan pensando de uma maneira componentizada para desenvolver o portal, e essa junção nasceu em 1999, então o Plone já está aí com 15 anos, quase 14 anos. Bom, o Plone foi escrito em Python, usa as outras como servidores de aplicação e a licença é GPL, é um software livre autêntico, a licença dele é igual a do Linux, é a mesma. Então, ainda o fato de apresentar que é um software que é só comunidade, ele não tem nenhuma licença extra paga ou de suporte, é um software só comunidade, ele sobrevive do esforço da comunidade. Ele tem a versatilidade de você poder construir portais de informações em diversos ambientes. Aqui no caso do SERP, a gente tem essas três possibilidades, a gente atende a nossa intranet com diversos portais e departamentos, portais relacionados à informação que cada área precisa, observatórios de tecnologia, coisas desse tipo. Temos a questão de extranet, que alguns clientes de nós acessam e homologam sítios diretamente aqui dentro. E a internet para diversos cases, inclusive cases nossos, agora acabamos, o SERP acabou de lançar um portal belíssimo, que é o museu, o museu atual, que tem toda a história do SERP, eu recomendo depois dar uma olhada, é bem bacana. E refazendo agora o da presidência da República. Isso aí, exatamente. E diversos casos. Então, o SERP, desde 2003, quando começou a utilizar essa tecnologia, colaborou, que o governo também usasse, e construiu internamente uma cultura dessa tecnologia, que o Amazonas citou anteriormente, que ele quer que isso seja colaborado de uma maneira mais extensiva. O PLONE, ele tem, além de característica de CMS, a possibilidade de você trabalhar com publicação de documentos e de forma colaborativa. Em muitos projetos que eu trabalhei no SERP, eu usei um portal PLONE para colaborar informação entre as equipes, informações de projetos, sejam bibliotecas. como ele tem uma busca federosa, as pessoas podiam navegar e encontrar as coisas, documentos, documentos de projeto, e as pessoas tinham permissões, nada mais fácil. Então, ele tem, é muito usado para isso também. Como principais portais PLONE, para também não fazer uma coisa muito delongada, a gente cita, primeiro eu vou citar esses dois portais, eu não diria nem que seria questão de importância, mas por que que duas empresas como o FBI e a CIA usaram PLONE ao invés de investir em tecnologias? Porque o governo americano não tem essa preocupação. Se tiver que usar uma tecnologia proprietária melhor, eles vão gastar e vão usar. Mas eles, cansados de ataques e invasões, eles viram que a tecnologia PLONE tem um nível de segurança que eles não tinham encontrado em outras tecnologias e, por isso, o portal do FBI e da CIA são feitos inteiramente em cloro. Anistia Internacional, governo brasileiro, então aqui temos vários representantes do governo brasileiro convidados. A gente sabe que o governo brasileiro é um grande usuário de PLONE e isso permitiu não só a tecnologia do governo em termos de licença de software, mas também uma inclusão digital muito grande, você pensar que você construiu portais que puderam ser disseminados por vários filiais dessa empresa, eu sinto o caso do portal modelo do Interlege, que ele tem quantas? Mais de duas mil câmeras legislativas? Não, quinhentas, estou exagerando. Quinhentas câmeras legislativas que usam o portal, o portal do TRE agora que também tem vários, está se disseminando trabalhos, TSE e TSE, TSE e vários TRE. Obrigado, Érica. É, assim, aí tem Discover Magazine, NASA Science, a NASA utiliza, eu tive com o Stallman no último conselho e falei para ele, Stallman, você sabia que o seu portal é feito em cloma nele? Ah, é feito, deu um boto para ele, a gente não aceitou não, mas é feito em cloma nele, o portal é fechado em cloma nele. Há várias universidades no mundo, Pennsylvania, Penn Station, University, Yale, Universidade da Califórnia. Bom, e o que faz a diferença? Eu sempre falo isso, assim, a gente não está aqui fazendo no WorkPlan Day, apologia de que o meu software é melhor que o seu que está ouvindo do outro lado, nem nada disso, é muito pelo contrário, eu acho que a gente tem sempre que olhar o software e ver quais são as funcionalidades válidas para a sua aplicação, né, e se ele vai ser produtivo e o que exige a sua aplicação, né, então, assim, eu vejo, essas empresas que adotaram o Plone, elas tiveram vários pontos de vista, um ponto de vista que eu acho muito importante para a gestão de conteúdo é a usabilidade, porque a internet, ela começou estática, então as pessoas tinham o designer e o programador que era responsável pela publicação de conteúdo, eles faziam tudo isso, num trabalho bem chato, porque mudavam as coisas, naquelas datas, datas de calendário que são preciosas, então eles sofriam, porque tinham que mudar muitas coisas. Então, se o portal, ele não tiver uma usabilidade muito grande com a facilidade de publicação, de gestão do conteúdo, ele vai ter problemas, então o Plone, ele tem essa característica que diz que ele tem uma usabilidade muito boa, você consegue ter a interface de gestão de conteúdo praticamente a mesma interface que é publicada, então você está vendo o conteúdo e está abrindo o conteúdo para alterar e publicar, você não tem uma interface administrativa separada da interface de usuário. Muito bem, o Plone é aderente a padrões, eu vou falar com mais calma disso, mas isso é muito importante principalmente para o governo que cobra essa questão de uso de padrões, a gente tem acessibilidade como uma lei, a gente tem padrões de usabilidade, padrões de propagação de informação com padrões como o Dublin Core, padrões que são padrões abertos e que são adotados por outras entidades e que o W3C apoia, então assim, se a gente não tiver uma ferramenta que tenha essa aderência e que depois a gente tem que reconstruir isso, o retrabalho é muito grande e a cada vez que você faz um portal, você tem que repensar tudo isso, é muito grande. Segurança, como eu citei, o Plone, ele tem uma estrutura, uma arquitetura que você não tem acesso direto ao file system, você tem camadas de segurança, o próprio servidor tem vários níveis de segurança e a segurança também é nível de objeto, de conteúdo e aí com isso aumenta muito essa questão de segurança. Vou falar um pouco mais disso também, o Plone é multiplataforma, ele funciona em quase 100% dos sabores de Linux e Mac, Windows e outras plataformas, tem grande produtividade no sentido, escalabilidade, escalabilidade no sentido que eu posso começar meu portalzinho para divulgar minhas coisas pessoais ou amanhã está fazendo um portal de alta escalabilidade com 10 mil acessos simultâneos e tudo mais. e a questão de produtividade, quando eu falo produtividade, é que uma vez que você, às vezes as pessoas falam para o Plone, não é muito fácil de aprender, não. Aí tem uma questão, não é a questão de ser fácil, quem é usuário tem facilidade de aprender, agora quando você vai desenvolver, você tem níveis de desenvolvimento que até porque a sua empresa desenvolva bem, ela vai ter que trabalhar com esses níveis. Então assim, o Cerco tem equipes de designers que trabalham e que já fazem os temas para o Plone, tem o pessoal que constrói os componentes com arquetypes ou com outra tecnologia. Então essas equipes, uma vez integradas, elas têm uma grande produtividade, isso é que acontece. Hoje um portal novo para ele ser produzido, ele é produzido com agilidade porque as equipes estão bem integradas e a ferramenta proporciona ele. Bom, só falando em segurança, esse é um desenho clássico que compara mais ou menos lá do CVE que registra as vulnerabilidades encontradas nos softwares e assim, se observarmos ali o Krone, que é aquela bolinha laranja, ele tem um nível de incidência, incidência de registro de vulnerabilidade e não incidência de ataque, não significa, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você estava fazendo uma comparação, mas se o soft TX é mais usado do que o Krone, ele vai ter mais ataque. Mas não é isso, é questão de vulnerabilidades encontradas no software, que seriam buracos mesmo no software que favorecem a um ataque. É diferente de uma estatística de quantidade. Então, é isso que está registrado ali. Em 2012 deu até para aparecer, mas o importante é que não está ali, é porque está no começo do ano essa estatística. Mas o importante é que a própria equipe de segurança do Krone que identificou. Não foi assim, o pessoal de fora, os usuários, enfim, que encontraram essas brechas. Sim, a gente tem um time de segurança que eles, digamos que eles recebem cerveja e são celebrados na comunidade toda vez que eles acham uma falha dessa. E o trabalho deles é tentar descobrir falha no Krone. Quando eles descobrem, eles corrigem e dão tempo para todo mundo se preparar antes de lançar o FIX. Que divulga antes, que vai ser aberto, né? É, em vez de esconder debaixo do tapete. Bom, como eu falei, esses são os dois sites da CIA, do FBI e da CIA, já com o menino capturado ali na foto. Eles gostam de fazer isso lá no estado. Bom. Ele está mostrando que atiraram na cabeça. Tadinho. Em educativo. Tem um cara com carimbo vermelho ali. Tem um carimbo escorrendo o rosto. É. Bom. A parte de desenvolvimento do Krone também é algo que tem que ser falado um pouco à parte. Porque às vezes a gente fala isso de um software livre e diz assim, quem está por trás? Quem está desenvolvendo? O Eric vai falar da comunidade e da fundação e da comunidade. Mas é muito importante saber que existem muitas pessoas ligadas ao projeto. E quando se diz ligadas ao projeto, não é só de uma maneira informal. Elas estão participando de diversos projetos que estão na internet, como o GitHub e outros projetos, para fazer o desenvolvimento e o que a gente chama de commit, que é levar o código que você fez para o ambiente do trunk, daquela linha de desenvolvimento. Então, hoje, estima-se 400, mas eu peguei do site do Krone, em torno de 340 core developers, sendo um número importante a ser citado, que 20 são brazucas. Ou seja, quanto? 30? Atualizando aqui o Eric já. 30 são brazucas. Então, é bem interessante saber que no Brasil a gente tem 30 participantes do desenvolvimento da ferramenta. Traduzido para 40 idiomas, isso aí é um troço que precisa de trabalho, de cooperação, mas o Krone tem uma boa internacionalização. É um repositório de mais de 1.500 plugins para diversos tipos de aplicações, seja multimídia, seja de e-commerce, diversas aplicações. Equipes especializadas. Aí é o que embaixo saiu duas bolinhas. Na verdade, o que o Eric estava citando aqui, o Krone, ele tem uma equipe só para olhar a parte de segurança. Tem uma equipe que cuida da interface gráfica do Krone, outra do framework, outra da parte de infraestrutura. Então, o Krone, ele tem uma característica de poder, hoje, manter equipes separadas para tratar do seu desenvolvimento. Isso é muito bom. Você imagina aquele cara que faz tudo, ele desaparece por um tempo. E aí, cadê aquele código? Então, o Krone usa o GitHub como repositório, só para você ter uma ideia, olhando aqui a atividade de um dia, dia 23 de março, com 350 commits. É um mês. É um mês? É um mês. 350 commits, sendo 42 pessoas diferentes. Isso é uma coisa importante que a gente gosta de falar, que é uma comunidade aberta, inclusiva. A gente olha ali que tem, olha, cinco novos contribuidores. Se você clicar, dois deles são brasileiros, nesse mês de março e abril. E são 42 pessoas no mundo todo. No ano passado, a gente teve 240. Isso significa o quê? O Plone não é feito por duas pessoas e, se eles se encontrarem e caiu o avião deles, acabou o desenvolvimento. Não, é totalmente distribuído. Isso é importante. Ele não está na mão de um grupo de pessoas ou de uma empresa. É um processo realmente colaborativo. Aliás, o próprio Alexander Lean e o Alan Runner, eles já não estão mais tão ligados ao core do Plone. Como o próprio Lean e o Alan Runner, ele também não fica lá estregando mais o core do Plone. Bom, é uma ferramenta orientada a testes. Então, você tem a possibilidade, inclusive, esse repositório que o Plone tem de desenvolvimento, ele está ligado a um sistema de integração, onde todo o comite que é feito e pacotes que são levados são testados por uma bateria de testes, testes unitários. O Plone tem a possibilidade de realizar testes funcionais usando o Selenium. Ele tem uma intenção agora de se fazer colaborativamente com o governo testes de acessibilidade. A gente está começando o planejamento para que qualquer projeto do governo, você possa aplicar testes de acessibilidade automático. Então, ao invés de você fazer todo o desenvolvimento, esperar ir lá, alguém desenvolve. E aí, ah, vamos fazer. Cada vez que você vai mexendo, você vai testando. Isso é uma coisa que a comunidade de Plone está fazendo e a gente está trazendo também para o governo. Esse aqui é o exemplo de integração contínua, que é o Jenkins, onde você tem aqui, eu tirei um print screen de algo que estava... Dinâmico, né? Dinâmico, as bolinhas ficavam piscando aqui o que estava sendo testado. E se tem uma nuvenzinha aqui que tem algum problema no teste, alguma coisa pode ser quebrada. Quando tem o sol ali, ele está bem, tempo bom. Quer dizer, então, isso nas versões mais recentes do Plone lá, 4.3, 4.3, cada pedaço lá eu peguei ali, eu acho que o package, se não me engano. Então, cada parte do código sendo testado e depois você tem gráficos, onde você acompanha o nível de satisfação de resultados desses códigos. Bom, como eu falei, o Plone atende diversos padrões que são interessantes, principalmente para o governo. Eu não estou aqui dizendo que o Plone é um software para governo. Não, ele serve para multiuso de empresas, universidades, como a gente já mostrou. Mas para o governo é interessante porque o governo quer estar dentro de padrões. ele tem alguns como lei, como acessibilidade, como eu já citei. Então, se a gente não estiver dentro desses padrões, fica muito mais difícil você conseguir interoperabilidade, você conseguir padrão de apresentação. E acessar o cidadão, né? O principal do governo é exatamente isso. É dar acesso ao cidadão, então... Exatamente. É ter mais acesso ao cidadão. Acesso e liberdade ao cidadão. Se não, se a gente apresenta uma solução, que ele é obrigado a ter uma solução... É que eu não estou... Complicado. E hoje cada vez mais é nuvem, é web e tal. E isso complica mais ainda, não estou na dente desse padrão. Eu botei... Só um minutinho, vou ter um slide aqui, que eu acho que não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Eu queria mais prazer, na frente de acessibilidade, um slide que a gente... Deixa eu ver se eu consigo... Vai, eu vi... É... Vai, eu vi... Usando um sistema desse de leitor, de telas... E... Com navegação 100% acessível. Quer dizer... Foi um portal que a gente fez em tempo muito rápido, e que a acessibilidade... Foi uma das coisas que a gente ficou impressionado, que como o Plone já vinha com alguns padrões de acessibilidade prontos, né... Já há dois níveis, né... Do W3C AA... E... Pra você ter o terceiro AA, que é baixo, ter o conteúdo também dentro dos padrões de acessibilidade. Não adianta botar uma pública, uma foto e botar um... Um texto alternativo. Um texto alternativo. Uma coisa importante é olhar que o Plone... Ele vem evoluindo para os padrões abertos da plataforma web. Ou seja, hoje você desenvolve HTML5, o Plone já está utilizando HTML5, CSS3, jQuery, mais Ajax e outras soluções dinâmicas, né... Que substituem coisas como o Flash, que cada vez mais está sendo menos utilizado. Tem já a possibilidade de design responsivo, tanto no seu próprio CSS, quanto nas funcionalidades de frameworks que já seriam adaptados. Que é a capacidade de você já migrar com facilidade o seu site, com mais facilidade, né... Para um dispositivo mobile, né... Então... Você pode usar tanto um framework como o JQuery Mobile, que é um framework famoso que melhora a experiência de usuário com o celular. E o Plone já é aderente a esse framework. Então... Esses são padrões, hoje, que estão sendo utilizados por todas as empresas e o Plone já está aderente e já tem em seu código esses padrões. É interessante falar também aqui, eu já vou finalizando a minha fala, que eu queria mostrar isso para dizer que o Plone, ele tem um conceito de um modelo de portal pronto para uso. Ou seja, a partir do momento que eu tenho meu framework instalado, eu quero começar a trabalhar. Eu tenho um botão lá na direita que adiciona um Plone Site e aí um Plone Site é criado com uma visão inicial, mas pronto para uso. Eu já posso... Já tem toda a parte aí de autenticação. Eu posso, é claro, adicionar uma UDAP, alguma coisa desse tipo, mas tem toda... Se eu quiser trocar o meu tema, vou mexer no tema. Se eu quiser criar notícias, criar eventos e... Então assim, é um portal... Eu não preciso fazer nada extra para começar a trabalhar. Inclusive, uma coisa interessante que é a experiência de SERP. Muitas vezes o SERP, com alguns clientes, fez gestão de conteúdo antes do tema do portal estar pronto ainda. Mas o cara já tinha conteúdo para... Já tinha uma categorização e queria entrar conteúdo. Então, ele já entrava o conteúdo e quando o tema entrava, o conteúdo já estava renderizado dentro do tema. Vou agora passar para o Érico, que vai falar da comunidade. Então, vamos lá.